Estas eleições para o Parlamento Europeu, para além de constituírem uma escolha, são ainda uma oportunidade para poder castigar os responsáveis pela situação. Porque a situação que vivemos hoje tem responsáveis. Esses responsáveis têm partidos. E esses partidos têm a nome, e eu vou dizê-los. Os partidos, PSD, CDS e Partido Socialista, são os únicos responsáveis pela desgraça coletiva para a qual caminhamos, se não mudarmos de políticas. Costuma dizer-se que quem não se sente não é filho de boa gente. Ora, faça tudo aquilo que PSD, CDS e PS nos têm vindo a fazer, nós temos no próximo domingo uma oportunidade para lhes dizer que nos estamos a sentir, e muito, com aquilo que estes partidos nos têm vindo a fazer. É tempo de começar a associar aquilo que nos acontece no dia-a-dia com a cruzinha que as pessoas fazem nos artes eleitorais. É preciso dar mais força a quem tem estado, está e estará ao lado das pessoas. É preciso reforçar a CDU no Parlamento Europeu para exigir que a Europa volte a colocar no vocabulário conceitos tão importantes como justiça social ou solidariedade entre os povos. Conceitos que têm sido abandonados. Portugal e os portugueses precisam de mais deputados no Parlamento Europeu que defendam que a economia existe para servir as pessoas, não são as pessoas que existem para servir a economia. É preciso mais deputados no Parlamento Europeu para colocar o desenvolvimento económico ao serviço do país e das pessoas, para defender o emprego e a justiça social, para garantir a salvaguarda dos recursos naturais e a defesa do ambiente. Ou seja, dito por outras palavras, é preciso reforçar a presença dos deputados da CDU no Parlamento Europeu. CDU, 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 CDU. E que estão dispostos a combater a corrupção e a impunidade dos grandes grupos económicos e que em todos os momentos estarão ao lado das pessoas e contra as injustiças. E por isso vamos fazer do próximo domingo um dia de reforço da presença da CDU no Parlamento Europeu, porque dessa forma estaremos também a defender os dias que se seguirão a esse domingo. Viva a Coligação Democrática Unitária. Viva a CDU. CDU, 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 CDU.